Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês um produto que chegou que é esse adaptador de microfone pra GoPro e explicar um pouquinho o seguinte quem tem GoPro a partir da GoPro 5 sabe que não é possível pegar um microfone e conectar direto na GoPro tu tem que basicamente fazer isso aqui ó, tá ilustrado aqui na caixinha da GoPro então o que que acontece, quando a gente quer tentar gravar um motovlog ou um vídeo que tu queira que o áudio não seja o áudio do microfone externo da GoPro do microfone interno da GoPro pra tu conseguir botar um microfone externo, um microfone de lapela ou qualquer outro microfone tu precisa desse cara aqui, que no caso é essa caixinha aqui ó eu comprei no AliExpress tá, saiu em torno de 280 reais no Brasil tu até encontra, mas é em torno de 500, 600 reais esse adaptador, ele é bem carinho tá e aí assim ó, o que que acontece tá, pra tu usar basicamente tu tem que conectar esse cara aqui na GoPro e o microfone vai conectado na caixinha ó, a caixinha tem uma entrada de microfone aqui tu conecta o microfone na caixinha tem algumas observações que é o seguinte esse microfone aqui ó, ele não vai funcionar, tá eu já testei, eu vi num canal de um brasileiro mesmo, Megapixlers se eu não me engano o que que acontece, o fone pra funcionar nesse adaptador, ele tem que ser aquele fone que tem duas ranhuras aqui e não esse fone de três ranhuras, então esse fone não vai funcionar eu até já comprei outro fone, o fone de duas ranhuras e eu vou deixar um videozinho aqui com o teste da GoPro mas aí, o que que acontece pra usar a GoPro então, pra fazer o motovlog né tem que deixar essa tampa aberta, conectar o adaptador aqui e mais o microfone lá cara, isso fica bem inviável tá pra quem, quando tu vai gravar isso fica bem inviável, porque fica um trambolho no capacete não é nada prático né e tem o seguinte, ó, essa é a tampa original da GoPro tá a tampa lateral, ela é uma tampa fechada tu deixar o fechado né, o aberto obviamente ou tu arranca ela que nem eu fiz aqui o que que eu tive que fazer comprei da China também do AliExpress, essa outra tampinha que tem uma portinha lateral onde tu consegue deixar essa tampa fechada que ela protege aqui né a bateria e o micro SD e consegue usar ao mesmo tempo o microfone como vocês podem ver não é muito prático parece que a GoPro não facilitou muito nesse caso né pra tu usar um microfone externo tudo bem que o microfone interno da GoPro é muito bom porém, nesse caso né de um vídeo de ação ou um motovlog onde tu quer tu não quer usar a câmera o áudio da câmera porque ele vai ficar com o vento muito forte não serve o microfone interno da câmera então tu precisa do microfone externo e aí cara, pra usar o microfone externo na GoPro só fazendo essa adaptação aqui né eu já adaptei eu vou deixar uma foto de como é que fica o capacete com toda essa adaptação aqui tá mas assim, vou dar uma dica pra vocês quem for comprar o adaptadorzinho cara, compra essa portinha lateral porque ou a tampa vai ficar aberta aqui e aí vai ficar balançando ou tu vai ter que deixar a câmera exposta eu cheguei a usar ela uma vez sem essa tampinha e aí eu tive que passar umas fitas isolantes aqui pra não deixar justamente essas partes internas da câmera exposta né porque o risco de entrar água por exemplo, se começar a chover vai entrar água e sujeira, poeira essas coisas assim né então até outra dica que eu daria é se tiver chovendo eu não aconselho a fazer um outro vlog porque de qualquer forma provavelmente vai entrar água aqui e vai entrar no USB da câmera e aí, bom pra dar problema é muito fácil né mas então, resumindo galera pra tu fazer aí um outro vlog ou usar um microfone externo tu precisa então desse adaptador no Brasil ele é bem caro tem a opção de comprar no AliExpress e aí fica um pouquinho mais barato um pouquinho tipo metade do preço quase e aí tu tem que fazer toda essa adaptação vou deixar então o vídeo com o microfone externo já com o adaptador pra vocês verem como é que ficou o áudio e também vou deixar a foto de como é que a câmera fica adaptada com esse cara e mais um microfone no capacete beleza? então é isso pra quem aí quer fazer um outro vlog com uma GoPro a partir da GoPro Hero 5 somente dessa forma aqui ou como eu fazia antes né que era um celular secundário onde inclusive eu usava esse microfone aqui porque tive que adaptar o microfone pro celular e aí tu usa um celular externo pra gravar né só que fica bem inviável na hora de na hora de editar ali é um pouco chato né muitas vezes não sincroniza o áudio às vezes tu perde o áudio aí tem a mão de ficar passando vídeo mais o áudio tentar sincronizar enfim isso aqui vai facilitar bastante a minha vida e fica fica aí essa dica então pra quem quer botar um microfone externo numa GoPro a partir da Hero 5 até a 10 que é a que nós temos disponível no mercado agora em 2022 beleza então é isso valeu ei som 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 esse é o vídeo da GoPro utilizando um microfone externo som teste stream